Depois do vídeo de melhores aparelhos nacionais do primeiro semestre desse ano, não poderíamos deixar de fora as opções de importados. Muita coisa já foi lançada e já está com preço um pouco mais camarada. Então, bora fazer um listão para você fazer a melhor escolha possível, agora, depois da metade de 2018. Separamos os modelos mais interessantes que podem valer a sua importação ou que simplesmente podem ser encontrados por aqui no Brasil, em marketplaces. Só lembrando que mesmo sendo vendido por lojas brasileiras, esses equipamentos não possuem assistência técnica ou qualquer tipo de suporte local. Se você ficar interessado em qualquer aparelho, tem os links na descrição. De novo, tanto para importar quanto aqui do Brasil. Dá para usar também o comparador EscolhaSegura e, claro, se você tiver uma dúvida, nós fizemos um podcast inteiro dedicado sobre a nossa experiência com importação. É só procurar EscolhaSegura no seu aplicativo padrão ou pegar também logo nos links abaixo. E, claro, bora para a lista! Pensando em uma crescente de preço, o modelo mais barato que eu recomendo importar é o Redmi 5. Qualquer modelo abaixo disso tem a chance de ser taxado com base em 100 dólares e daí ele perde bastante o seu custo-benefício. Esse modelo aqui se destaca nesse segmento de entrada por uma construção bem resistente e tela na proporção 18x9, que a gente sempre comenta aqui que é ótimo para consumir conteúdo. Apesar da tela ser somente HD, ela é bem bonita e tem um nível de brilho bem alto para o preço desse equipamento. Em poder de processamento, ele fica na média dos aparelhos de entrada do Brasil, como o G6 Play ou o Moto E5 Plus. Mas as câmeras são bem ok, ficando até um pouco para trás se comparar com esses mesmos aparelhos. No geral, ele é bem completinho, mas pensando que temos as taxas aplicadas em smartphones, na maioria dos casos, eu investiria um pouco mais para diluir esse custo. O Mi A2 poderia ser um exemplo, já que está ali perto dos 200 dólares com um hardware bem comum, o santo Snapdragon 625, que não para de aparecer nos Xiaomi da vida e, claro, um notch bem feito dentro dos modelos de entrada. Nomeado em alguns lugares de Redmi 6 Pro, o Mi A2 Lite parece vir para o ocidente com esse nome, porque o A1 deu bastante certo. Mas apesar de muito bonito, ele trouxe câmeras traseiras ligeiramente piores do que o Note 5 e uma frontal com bem menos resolução. Por isso, e pelo processador um pouco pior, o Mi A2 Lite deve ter uma queda de preço nos próximos meses. Até porque ele é recente e é ali perto dos 160, 165 dólares, ele vai se tornar realmente uma boa opção. Até porque o Note 5 já está perto dos 200 dólares com muito mais specs. Então, se você preza por câmeras e um conjunto mais completo, vai valer sim investir um pouco mais. O Note 5 é o melhor custo-benefício e ponto. Porque a Xiaomi não só finalmente colocou um processador atualizado nos intermediários, o Snapdragon 636, como trouxe câmeras bastante superiores aos dos concorrentes, com abertura de f1.9, uma segunda lente de 5 megapixels para a realização do modo retrato e uma frontal de 13 megapixels, que é mais do que um quebra-galho. Tudo isso em uma faixa de preço, de novo, perto dos 200 dólares, o que é bem legal. Associado às boas câmeras, temos uma bateria de 4.000 mAh, que é a mesma do anterior. O sistema é muito bom e a tela Full HD é bem bonita. Temos um review completo desse aparelho aqui no canal, que deve estar aparecendo aqui nos cards, e puxa, vale muito a pena. Saindo um pouco dos equipamentos da Xiaomi, dá para encontrar alguns outros confiáveis e estáveis. Um grande exemplo disso é o Nubia Z17 Lite, que apesar de ter um processador um pouco mais antigo, o Snapdragon 653 entrega um desempenho, armazenamento e memória RAM superior por um acréscimo não tão grande assim. O acabamento é bem bonito e as câmeras também recebem um bom upgrade. O que me preocupa nesse modelo aqui é a bateria um pouco menor do que do Nubia M2, que é outro modelo menos potente em conjunto com esse processador, que não é dos mais econômicos. De qualquer forma, um dos melhores desempenhos na faixa de preço. Ah, o único ponto que você tem que ficar de olho é que a tela ainda é 16x9, apesar de poucas bordas laterais. É mais questão de gosto. Eu prefiro 18x9, mas esse modelo aqui tem uma qualidade de tela que por si só já pode compensar o fato dela não ser esticada. Agora, falando de tela, uma opção com um design diferenciado e que ainda é barato é o Verni Mix 2, que já fizemos review aqui no canal. Ele foi inspirado na linha Mi Mix e conta com bordas bem pequenas no topo do aparelho, além de uma tela bem bonita e uma bateria de 4.200 mAh que dura fácil mais de um dia. E que, claro, era necessária para suprir a necessidade das 6 polegadas de display. Apesar do novo formato 18x9, o celular ainda é um pouco grande e com linhas mais retas não é dos mais ergonômicos. O seu processador é melhor do que a média nas especificações, mas por não estar otimizado, pode ter alguns lags em jogos. No dia a dia, pelo menos, ele vai muito bem. Infelizmente, as câmeras são o ponto fraco do equipamento, que recebeu algumas atualizações que ajudaram, mas não solucionaram o problema. Resumindo, celular para consumo de conteúdo e desempenho. E é bom ter cuidado se você prefere algo mais estável. O software dele é bem limpo e faltam funções, além de no longo prazo imaginar que ele não vai tão bem assim. Agora, se é de bateria que você precisa, tem que ir com o DOJ BL9000. E ponto final, é tanta bateria que ele pode funcionar como powerbank e carregar os smartphones da galera, porque ele já vem com o cabo OTG na caixa. Você ainda leva uma tela bem grande e com a nova proporção, além de ter uma qualidade boa, tanto em cores como em contraste. O processamento é bem na média, com Helio P23, e ele é monstrão em memória RAM e armazenamento, que pasmem, são de boa qualidade. Outro diferencial desse equipamento é o fato dele ter carregamento sem fio, mas ele não só é muito grandão para o meu gosto, como não acessa as redes 5 GHz, o que pode incomodar. Enfim, smartphone bem de nicho, mas que eu gostei bastante da otimização. No caso de você preferir um smartphone mais compacto, tem o Honor 9 Lite da Huawei, que apesar de já ter uma tela bem bonita IPS, de proporção 18x9, ainda consegue ser compacto, perto dos 5.2 polegadas que o Mi 6, ou mesmo modelos mais antigos da Huawei, possuíam. Além de bonito, estão presentes as versões coloridas da Huawei, o azul brilhante e o cinza. Apesar do aparelho ser muito bonitinho e ter uma ótima câmera frontal, a bateria poderia ser um pouco melhor, e diferente dos modelos mais caros, as câmeras traseiras são bem ok, nada demais. Infelizmente, o software da Huawei pode também deixar a desejar, mas é uma das melhores opções lá de fora, quando pensamos em construção, qualidade de componentes e tudo mais. Outra marca com equipamentos de qualidade é a Lenovo. O Z5 só está disponível para o mercado chinês, e tinha um bafafá de que ele ia ser incrível, com tera de espaço e tudo mais. Mas parece que ele chegou bem normal, com um design muito, mas muito similar ao Zenfone 5, e quando eu digo similar, é que é realmente muito parecido. O que muda mesmo são as câmeras, que trabalham com 16 mais 8 megapixels, e que vão pior do que no Zenfone 5. De qualquer forma, encontrar um celular perto dos mil reais, com uma tela com esse tamanho de brilho, Snapdragon 636 e 6 GB de RAM, não está fácil. Ainda mais com a qualidade que a Lenovo anda trazendo. Só tem que lembrar que o sistema operacional que vem nele, é totalmente modificado e focado no público asiático. Então vale considerar instalar uma ROM separadamente. E se você não sabe, então nem vai com esse modelo aqui. Para fechar nossa lista, a gente não podia deixar de fora o Mi 8 SE, ou Special Edition. Porque, poxa, é o intermediário premium mais novo da Xiaomi, e vem equipado com o novíssimo Snapdragon 710, que segundo os benchmarks, está bem próximo de um topo de linha das gerações passadas, mas que consegue ser econômico, como os intermediários. É o melhor dos dois mundos, porque você consegue jogar os títulos mais detalhados, e ainda sobrar bateria para o resto do dia. Sem falar que ele tem uma tela com tecnologia AMOLED, de quase 6 polegadas, e câmeras muito boas, que incluem uma selfie de 20 megapixels, e tudo isso por um preço muito mais em conta do que o Mi 8. Enfim, muito bom, e dava para a gente falar até do Mi 8, do OnePlus 6 aqui no vídeo, que já são aparelhos mais caros, e que não entrariam no custo-benefício. Mas a gente não quis, a gente quis manter barato, para quem precisa mais disso. Então, esses foram os principais modelos que ainda valem a pena serem importados, mesmo alguns tendo sido lançados há um tempinho atrás, ou simplesmente por serem equipamentos mais novos que a gente considera. Se você achou que faltou algum modelo, deixa nos comentários, não esquece de deixar um like se curtiu, e claro, de se inscrever aqui no canal e ver a gente lá no Instagram. Então é isso meus amigos, e até mais!